Então pessoal, fazer aqui um vídeo rapidinho para vocês, mostrando aqui como é que você faz o reset da sua câmera. Esse reset vai ser feito a pedido do nosso amigo Magno Almeida, que participa aqui do nosso grupo do WhatsApp. Aliás, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, vou deixar o link na descrição e lá as pessoas dão dicas aí de como fazer alguns ajustes, alguns problemas. Eu estou tendo muito problema com essa câmera de superaquecimento e perda de arquivos, tá? Então, segundo o Magno Almeida, ele fez o reset e parece que funcionou melhor a câmera dele, correto? E esse vídeo vai ser sem corte, não vou editar, se o áudio captar ruído da rua vai ficar ou não vou limpar, vai ficar do jeitinho aqui porque vai ser um vídeo muito rápido. Então vamos ligar a câmera aqui primeiramente, tá? Vocês estão vendo aqui a posição que eu coloquei a mesa. Vocês ouviram o bip aqui, né? Esse bip, quando eu uso minha câmera, eu apago tudo, eu não deixo nada dessas coisas. Se você resetar, na prática, ele volta somente essas configurações, esses ajustes que você fez na sua câmera. Se você eliminou o bip, se você pode excluir essa luzinha que está acesa aqui, essa luzinha verde, que a hora fica vermelha quando está filmando, agora ela está verde para indicar que a câmera está ligada, mas se você pode também tirar essas opções daqui. Se você resetar, tudo volta. Volta, inclusive, o manualzinho que ensina você a usar a câmera quando você liga a câmera pela primeira vez. Volta até para o idioma original e você tem que escolher novamente o novo idioma, tá? Porque você resetou a câmera. Então, sem conversa afiada, ó, inclusive a tela está desligando. Geralmente eu não deixo a tela desligando. Sem conversa afiada aqui, vamos lá. Então vamos passar o dedo aqui de cima para baixo. Eu sempre erro, eu falo de baixo para cima, mas é de cima para baixo, para entrar nesses menus, tá? E aqui a gente vai vir aqui para ajustes. Em ajuste você vai clicar em geral. Em geral você vai para as últimas opções. As três últimas opções que vocês estão vendo aqui são opções de recalibrar a câmera, de reset, de giro, calibração. Eu acabei de postar um vídeo ensinando como é que você faz essa calibração da sua câmera, né? E o reset do guia, reset do manual. Quando você esqueceu uma função, não quer ler o manual, você vem cá e reseta o manual que aí ele passa a ensinar você tudo aquilo que... ensinar onde é que clica, onde é que começa a gravar um vídeo, onde é que você faz o toque na tela e assim tá. Reset do guia, porque depois que o guia passou pela primeira vez, ele apaga. Então, se você quiser voltar o guia, você aperta aqui o reset e aqui é o Factor Reset, que é o que nós vamos fazer, que vai resetar todas as informações e trazer para as configurações de fábrica. Eu vou clicar aqui, naturalmente, e vou confirmar, tá? Ele já começou a resetar, apagou, vai acender a luzinha, vai fazer barulho, vai piscar. Eu passei muito rápido ali, na hora que eu cliquei ali em resetar, ele já falou que vai restaurar as configurações de fábrica. Isso aqui é legal, caso você venda a sua câmera para alguém, você restaura as configurações de fábrica e ela volta tudo como era antes. E quando você liga a câmera, a primeira coisa que ela faz é vir para o idioma, né? Então, ele já trouxe aqui o idioma, eu vou escolher aqui, porque aqui você só vai ter o chinês, chinês simplificado, coreano, japonês, italiano e alemão, tá? Então, eu vou trabalhar mesmo com o inglês, que já está marcado, eu posso sair aqui e assim foi feito o reset desta câmera especificamente. Para questões do superaquecimento que eu tenho tido aqui com a câmera, onde ela tem desligado e perdido o arquivo, eu vou mostrar aqui, ó, aqui eu já passei o dedo, como eu resetei, ele já está me dando instruções aqui novamente com a câmera, como se eu tivesse acabado de tirar a minha câmera da caixa. Então, falando que eu tenho que passar o dedo para lá e para cá, tá? Para poder escolher entre os modos de gravação. Está falando que se eu quiser entrar nos ajustes de perfil de cores e de abertura e essas coisas, eu tenho que passar o dedo da direita para a esquerda. Passei, então está me dando aí ISO, é o opção de cor que está vivo e outras coisas, tá? Enquanto você não fizer isso, ele não sai, ele não para de mostrar essas informações na tela depois que você abre a caixa da câmera pela primeira vez e depois que você faz o reset. Então, passar o dedo para cima para você ver os arquivos que você tem. E por coincidência, no cartão de memória desta câmera especificamente, tem um arquivo corrompido aqui, que é o arquivo que a câmera superaquece e eu perco o arquivo. Então, tem um arquivozinho aqui e neste tipo de arquivo que eu perdi, né, porque está perdido, a única solução para mim é deletar. Então, eu vou até deletar ele, porque ele não tem valor nenhum. Outro arquivo corrompido, olha o tanto de arquivo corrompido aqui, tanto de problema que eu tive com a câmera. Aqui já tem um que está normal, vou deixar ele aí, que eu não sei o que é. E agora ele está mandando eu passar o dedo para lá, né? Olha lá. Agora aqui, aliás, ele está mandando para apertar aqui, né, nesse Qzinho aqui. E agora dá dois cliques na tela para poder ampliar a minha tela, tá? Aí está, para ficar com tela cheia. Se eu quiser tela Windows Screen, eu dou dois cliques de novo. Dois cliques para ficar com a tela cheia, dois cliques para ficar com a tela Windows Screen. E eu acho que acabou a aulinha, as instruções que a câmera estava mostrando depois do reset. Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí com a questão do reset desta câmera. Então, vamos lá. Tchau.